Marquim, Marquim WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquim WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narra, bota ou mata pô Te prepara, te prepara, narra, bota ou mata pô Te prepara, narra, narra, bota ou mata pô Sem negligença vai, fupa e tabula, vão Marquim, Marquim WF, o brabo de BH Bota com pressão, bota, bota com pressão Bota com pressão, bota, bota com pressão Te prepara, narra, narra, bota ou mata pô Vai e toma, 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 toma Não vai, não vai, loira, safado e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Sente o grave do Mega Toma, 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 vai, toma, 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 toma nossa cãião é o talento eu sei que vai querer despear esse beat intimado que te faz see your bobs sem negligência vai tu pai ta bolado scarberry mark, mark, w item que te bota com pressão É o NIA que chega em Brasi dáuncio que no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Sem negligência vai, e o pai tá boladão Mike, Mike WM que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Tu prepara na rabatomata Vai Toma, toma, toma Vai Toma, toma, toma Não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Tome 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 Tome! Nossa cã e meu talento esse equipe vai querer descer Esse beat te mata o que te faz se igual Sem negligência vai O pai tá bolado Martin Martin W.E. Quem te bota com pressão?